Manuela de Souza que chega aqui falando sobre o mutirão que a Secretaria de Agricultura aqui de Mossoró vai realizar lá na Maísa, Manu. Quais são as suas informações? Como é que vai acontecer esse mutirão que é para a emissão do CAF, né? Que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Bom dia. Bom dia, Zayana. Bom dia a você, telespectador, que acompanha as primeiras notícias desta terça-feira de manhã logo cedinho. Atenção, agricultores lá da Maísa, especialmente ali da localidade São Romão, presentes lá na Maísa, no Polo Maísa. Olha só, Zayana, a Secretaria de Agricultura do município hoje vai realizar um mutirão já já, 8 horas de manhã lá na Maísa, nessa localidade São Romão, para realizar, seja a emissão do CAF ou mesmo a atualização desse documento. Esse documento, ele é imprescindível, ele é importante para o agricultor, para fortalecer aí as práticas da agricultura familiar e é o que vai garantir o acesso a muitas políticas públicas, as políticas voltadas para esse universo da agricultura familiar. Além desse trabalho de obtenção ou de atualização do CAF, a equipe do mutirão também vai realizar e atualizar o cadastro único e ainda haverá também a inscrição do Garantia Safra, que é um outro documento importante lá para aquela população e que a população vai ter acesso sem precisar sair da sua localidade para vir até aqui a Secretaria de Mossoró. E aí essa ação, ela é uma ação volante, na verdade, a Secretaria já estipula aí outras localidades também para que eles possam estar fazendo esse rodízio e possam estar atendendo essa parte da zona rural da cidade, garantindo tanto a emissão como a atualização do CAF, também do Garantia Safra e do Cadastro Único, que são cadastros, que são documentos que garantem o acesso realmente às políticas públicas direcionadas a esses públicos de maior vulnerabilidade social ou que trabalham com a terra, diretamente com a terra, é o caso dos agricultores e o Cadastro Único são as famílias realmente que, em vulnerabilidade, em algum tipo de vulnerabilidade social, também acessam programas do governo federal. Portanto, você que mora na Maísa, na localidade da Maísa, mais precisamente no São Romão, hoje a partir das 8 horas vai acontecer esse mutirão, reúna toda a documentação que você tem de terra, de documento pessoal, carteira de identidade, enfim, CPF, para que possam facilitar esse trabalho também das equipes. São essas as minhas informações de agora, fica esse chamamento público para você que está nos assistindo e eu volto amanhã com vocês ainda com outras notícias. Até amanhã! Está aí, combinado, Manu. Obrigada pela sua participação, um ótimo dia. Esse documento, inclusive, é muito importante, é conhecido aí como a identidade do agricultor, então é você que é agricultor, é importante sempre estar atualizando esse cadastro. Obrigado. Obrigado.